Vi aqui ontem um questionamento de uma mãe que foi no pronto-socorro municipal e que mandaram ela voltar para casa porque não tem como atender. E o que é que tem sido feito? O prefeito já sabia disso desde junho do ano passado. O que é que foi feito? É ingerência em cima de ingerência. É 289 milhões para a saúde da nossa cidade jogada no ralo. E quando nós falamos isso, com todo respeito ao servidor da saúde, que ganha muitos deles salário mínimo, que estão à espera do piso, que está sendo pagado de forma atrasada. Atrasada. Então vamos parar com isso. Vamos defender aquilo que dá para defender. Não vamos defender o indefensável, não. O governo não está legal. O prefeito não tem conseguido gerir. E prova disso é que já foram quatro secretárias de saúde. Quatro secretárias de saúde. Não tem como gerir algo nesse sentido.